Glória a Deus, aleluia. Salve toda a Irmandade com a santa paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmandade, agora eu vou colocar um ovo aqui para a honra e glória do Senhor. É 240, em nome de Jesus. Ele há de me dar capacidade para me louvar esse hino, para a honra e glória do meu Deus, do meu, do seu, do nosso Deus. Irmandade, se eu tiver algum errozinho aqui, por causa da minha voz, vocês me perdoem, em nome do Senhor Jesus. Não me cansarei de cantar louvores ao meu Criador. A paz que me faz exultar é fruto do seu amor. Glória, 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 dou a Jesus com fervor. Por ele serei vencedor. Ó glória, o meu Redentor. De quando Jesus me chamou, não cesso de dar-lhe louvor. Foi ele quem me resgatou. Foi ele quem me resgatou, bendito Cristo Senhor. Glória, glória, dou a Jesus com fervor. Por ele serei vencedor. Por ele serei vencedor. Ó glória, o meu Redentor. A santa presença de Deus, meu cálice faz transbordar. Terei regozinho no céu, glorioso, eterno, sem par. Glória, glória, dou a Jesus com fervor. Por ele serei vencedor. Ó glória, o meu Redentor. Glória, Deus. Glória, Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa chance que o Senhor me deu, de eu cantar um louvor em Tua honra e Tua glória. Senhor Deus, se eu tive algum erro, Senhor, é a minha garganta que não está bem. Mas eu creio que o Senhor recebeu esse louvor lá no céu, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu peço pra vocês que se você não é inscrito no canal, vocês se inscrevam, dê um like e compartilhem pra me ajudar pro meu canal ir longe, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Dou graças a Deus por esse momento que o Senhor me deu, né? Me revelou esse hino pra mim cantar. Para a honra e glória do nome santo de Deus. Amém.